E aí galera, curta vídeo já está na área e ó, com mais produção audiovisual para você acompanhar aí na sua telinha, tá? Ó, hoje o papo é sobre o documentário Capixabas Mortos e Desaparecidos Durante a Ditadura Militar. E quem está aqui com a gente para falar um pouquinho como que foi a construção desse documentário é o jornalista e diretor do filme Flávio Sargo. Flávio, muito obrigada pela presença aqui no curta vídeo. Conta pra gente como que você pensou em construir esse documentário. Ele foi finalizado esse ano, né? Tem aproximadamente 16 minutos aí de exibição. E como que foi essa história? Como que você decidiu contar essa história? Pelo título já dá pra gente saber mais ou menos o que vai ser exibido. Mas como você decidiu contar essa história, de fato? Olá, Brunella, telespectadores da TVE. Obrigado por estar aqui nesse espaço que é a vitrine do audiovisual Capixaba. Bom, Brunella, é uma longa história. Desde quando eu era garota aqui da Praia do Canto, já ouvi histórias de vizinhos que de repente sumiam, iam morar 10 anos na Rússia, como foi o caso de Toninho Neves, cineasta, professor da UFIS. Vizinhos meus como Renato Pôncio, que teve que fugir aqui pelo porto e se exilar durante vários anos na Europa. Então eu era garoto na época, havia uma forte censura. E eu não sabia direito o que que acontecia. Eu falava pra mim mesmo, um dia eu vou contar essa história. O que que aconteceu com essas pessoas? O que que realmente estava acontecendo naquele período? E aí, através dos anos, eu fui apurando, investigando, né? Porque havia muitas versões contraditórias de pessoas que desapareceram, como eles morreram. E a minha intenção era contar a história desses personagens locais que se envolveram com a luta armada. Os Capixabas que se envolveram na luta armada. Quantos foram? Como eles morreram? Como foi realmente a história deles? Porque havia muita versão falaciosa, contraditória. E esse vídeo, esse vídeo documentário, serviu exatamente pra mim poder investigar e agora, acompanhando recentemente o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, com pessoas que já foram lá no Araguaia, na Guerrilha do Araguaia, de contar a participação dos Capixabas na Guerrilha do Araguaia. Foram quatro Capixabas que se envolveram na Guerrilha do Araguaia, que foi o maior foco de resistência armada contra a ditadura nos anos 60 e 70. E indo atrás dessas histórias que eu pude, através desse documentário, o resultado foi que a gente conseguiu desmentir as versões oficiais do Exército das Forças Armadas sobre como esses Capixabas morreram e desapareceram. Sim. É um tema bastante interessante mesmo. E como você fez o roteiro em cima disso, em cima dessa história? Como você decidiu montar um roteiro pra depois surgir esse documentário, né? E lançar esse documentário? Foi da seguinte maneira. Primeiro, contar como foi que aconteceu a participação do pessoal aqui na luta armada. Quem foi, quem era quem, como morreu e como atuou. Saber realmente quem foram os verdadeiros guerrilheiros, os verdadeiros revolucionários, o pessoal que perdeu a vida por causa da luta armada. E houve Capixabas envolvidos nesse conflito. E foram para o Araguaia, que foi a maior guerrilha contra a ditadura. Foram 170 pessoas pra lá nos anos 70. Houve duas incursões do Exército. Só na terceira incursão do Exército, com 5 mil homens, é que conseguiram sufocar o movimento guerrilheiro, que já estava contando com adesões de camponeses, de nativos. E, então, a primeira parte foi a pesquisa. Contar depois foi fácil. Então, o roteiro a gente sempre escreve com as imagens que a gente tem e com o áudio, o depoimento das pessoas. Então, o meu objetivo, na hora de montar o roteiro, o que eu tenho de imagem? Eu tenho isso, tenho material de arquivo, tenho imagem de bombardeio lá do Araguaia, tenho imagem de parentes desaparecidos. Tá. Como é que eu vou fazer? Eu optei por fazer, colocar eles falando. Não opinar. Quem participou, quem era parente de vítimas. Botar as próprias pessoas contando. E desse recorte, eu montei o doc. Bom, Flávio, vamos dar uma pausa agora no nosso papo e depois a gente volta com mais assuntos sobre esse filme. Porque agora a galera de casa já deve estar curiosa para assistir esse documentário que começa agora. Tchau, tchau. 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 um encontro com ele na clandestinidade? Aconteceram três encontros na clandestinidade, em 11 anos, desde que saiu, até quando ele foi capturado em 1975, 8 de outubro de 1975. Foram dificuldades enormes, porque para a gente marcar alguma coisa demorava meses para ter alguma confirmação, e muitas vezes a gente não decifrava o código, então não podia sair do lugar. Só conseguia vê-lo a partir de medidas extremas. E ele falava sempre que a questão dele era o risco que a gente corria, e ele não queria que houvesse nenhum problema. Quando é que você e a família souberam do desaparecimento definitivo dele? O definitivo é em termos, porque do documentalmente você não tem nada. Você tem as falas do sargento e alguma coisa a partir do sindicato de urbanistas de São Paulo. Foi quem detectou os movimentos e que, de acordo com o sindicato, ele teria sido capturado no Rio de Janeiro, como diz todo mundo, isso já era notório, e sofreu então até outubro de 1975. Esses três encontros foram extremamente felizes, foi uma coisa assim, uma dádiva, mas com momentos de extrema tensão, quando chegava alguém estranho no lugar, era complicado. Você chegou a saber as circunstâncias da última vez, do desaparecimento dele, como é que foi, como é que ocorreu? O que tudo indica é que ele foi num ponto, como se chamavam os encontros, para encontrar uma figura que teria feito o passaporte clandestino, clandestino, falso dele, né? Passaporte para ele fugir. Porque foi uma decisão da direção, ele era um dos três remanescentes, últimos dirigentes, que tomaram a decisão final de abandonar o país, porque o resto todo da direção do partido, eles tinham sido capturados e mortos. Ele começou em 63, para mim, né? Eu acho que para o Linco até antes. E a gente participou de toda aquela movimentação pré-golpe. Então era um país, vivia um momento de muita esperança nas transformações sociais, era uma coisa muito empolgante, ainda mais para um jovem. A minha vida e a dele será dedicada à política. Fora dela, nada tem sentido. E chegou uma moça, que até hoje eu não sei quem é, de madrugada, bateu na porta e falou assim, olha, avisa a Tânia para correr atrás, porque ele faltou a todos os pontos de segurança, ele deve ter sido pego. A muito custo, né? Entregaram o corpo, né? Caixão fechado, eles pegaram o corpo, depois que eles torturaram lá no Doicode e mataram, levaram para o pavilhão de São Cristóvão, metralharam. O atestado de óbito é ferida transfixiante em tudo que é lugar, né? Música Música O grande número de pessoas que foram para a guerrilha do Araguaia foram pessoas que já tinham sido presas, tinham caído da clandestinidade depois da prisão e era a única possibilidade para eles naquela época. Música A primeira vez que eu andei de avião na minha vida foi no avião da FAB, né? E a gente pedia, queria, nunca vi tanto materialista pedir a Deus para o avião cair, porque a gente sabia pelos documentos de tortura o que esperava a gente nos porões da repressão. Então, a gente, com medo, a gente queria até que o avião caísse para não chegar até lá. E lá a gente teve realmente a nítida sensação que não sairíamos de lá com vida. Por exemplo, no dia que eu fui torturada, que quando eu saí da sala de tortura, eu não conseguia nem andar, que eu descia as escadas gatinhando, o próprio policial que me levou para colocar na cela, ele oferecia, ó, vocês não vão sair daqui de vida, quer o revólver para você suicidar? Eles te levavam a crer em todo momento que a gente não saía de lá com vida. E nós vimos alguns companheiros serem mortos lá na Operação Bandeirante. Eu já fui tirada da minha cela de noite e fui torturada. Então, nessa tortura, eu perdi lá na Operação Bandeirantes, meu neném, tive um aborto, não tive qualquer... Uma das coisas que mais me violentou, não tive qualquer assistência médica, né? E de lá, nós ficamos um mês e meio na Operação Bandeirantes, onde foi um verdadeiro filme de terror, onde a gente viu pessoas sendo mortas sobre tortura lá, onde nós vimos companheiros saírem aleijados de sessão de tortura de lá. Nasceu em 28 de dezembro de 48 de fevereiro de noite, ele nasceu em Tainci, com isso aí, com essa decisão dele, com essa escolha dele, com a refeição. Bom, aí se matriculou no Rio, mas aí, rapaz, ele saiu com uma passeada na consta, né? Primeiro, a Polícia Federal foi lá no apartamento onde estava morando. Ele tinha bolsa, ele saiu, falou, ele falou, o apartamentozinho ficou morando, casado. No 21 de dezembro, ali, do lado do Lago Machado. E, então, a Polícia Federal, a Polícia Federal, o Exército, o Exército, o Exército, o Exército foram lá. Ele não estava em casa, afundaram o apartamento, fizeram uma boaça daquele tamanho, passou o lugar do outro. E aí, a notícia chega aqui, né? Cadê ele? Aí, não tinha a notícia. Ele era um cara, que não tinha muita proximidade com o Beit Lopes. que foi percebido pela ditadura, o professor Beit Lopes. É um dos maiores físicos do Brasil na América, né? E ele tinha muita proximidade, estudava juntos, ou seja, o Beit Lopes. Aí, por causa disso, ele também ficou registrado, né? Os caras acompanham o Beit Lopes. Então, por causa do relacionamento dele com o professor Beit Lopes, que era um cara famoso, ele percebeu a ditadura, ficava girando o cara, e ele ficou também na mira. Quando ela sabia que ele podia estar lá, através do pessoal do IPC do mês, antes disso, ele veio passear aqui. Antes de se casar, ele veio passear aqui e trouxe os colegas dele. Eles achavam que a ditadura ia durar muito, e que eles tinham que começar a fazer um trabalho para enfrentar a ditadura. Mas aí, o que aconteceu? Eles foram para lá para se preparar, preparar a população, tanto é que eles viraram dentistas, mas ali o que virou dentista, né? Na hora que o parteiro, ele foi para lá, não é, nunca mais voltou. Eu acho que foi bom para o exército, porque teve um momento que o exército ficou ruim. Aí ele mandou uma força enorme para levar até na palma. Você lembra disso? Essa demonstrou aí. Ele levaram até na palma, foi decorrado. A morte foi em 73. Não, ele levou a cabeça, e as mãos. Um dos poucos enfrentamentos que teve resistência física, mesmo com a repressão chegando, foi na guerrilha do Uruguai, porque todos os movimentos revolucionários no Brasil foram abortados por delação e infiltração policial. Todos. É só a gente ver a memória da guerrilha do Uruguai, que muitos caprichados participaram e foram trucidados na tortura e na execução pelos torturadores do exército da marinha e da aeronauta. Voltamos com o mais bate-papo com o diretor desse documentário que vocês acabaram de assistir, Flávio Sarlo. Flávio, é um documentário muito interessante, mostra de fato o que aconteceu nesse período do Brasil, que foi, que é muito importante, muito interessante da gente saber o que de fato aconteceu. Que muitos casos ficaram camuflados, e o documentário mostra, ele revela alguns desses casos, o que de fato aconteceu. Como que vocês pensaram em cada cena para mostrar e procurar esses entrevistados para falar do assunto? Como que foi essa seleção de cenas e busca por entrevistados, por pessoas para falar do assunto? Bom, algumas famílias, como a do Marco José de Lima, o Zezinho, que foi inclusive o armeiro da guerrilha, houve problema, a família até queria esquecer esse assunto. Famílias que tiveram problemas de pessoas que foram torturadas, ou que morreram, é uma espécie de trauma em certas famílias. Então, essa família do Zezinho Armeiro não quis falar, a gente só conseguiu material de arquivo. Outras famílias já concordaram em falar, saber falar o que sabiam, revelar o que sabiam. E eu contei com a... na hora da montagem, com o apoio do cineasta Silvio Tendler, que é talvez o melhor documentarista brasileiro vivo. Ele veio dar um curso de cinema no ano passado aqui em Vitória, e eu cheguei a mostrar o material que eu tinha para ele, e ele sentou na mesa de edição comigo, muito gentilmente, e foi uma espécie de consultor da montagem do documentário. Aí, pô, Flávio, você tem que finalizar, abre com isso, termina com isso. Ajudou até a coletar algumas imagens no arquivo nacional, principalmente a imagem do bombardeio lá na Araguaia. Agora, essa história de como a gente bolou o vídeo, foi, inicialmente, perguntar, sair na rua e perguntar se as pessoas sabiam quem eram aquelas pessoas que tinham sido guerrilheiras, quem eram os verdadeiros subversivos e revolucionários capixabos. Muita pouca gente sabe, até hoje, apesar de ter um monumento lá na Praça Costa Pereira, então foi uma espécie, a motivação foi uma espécie de lançar luz sobre um período obscuro da nossa história, que a nossa história, a história política do Espírito Santo, também foi feita de sangue. A história política do Espírito Santo também foi feita de sangue. Como a gente viu agora no documentário, vários capixabos foram para a luta armada e, historicamente, é uma coisa que a gente sabe que sempre quando há, por exemplo, uma guinada de um governo à direita, sempre há também o risco, historicamente, de haver uma radicalização à esquerda. Isso nós já vimos na história, está correndo o risco de acontecer isso novamente, por isso é que é a atualidade do vídeo. A luta armada, que se fala, ah, não vai ter golpe, vai ter luta, aí eu pergunto, que luta? Luta armada? A luta armada é isso que aconteceu com o vídeo que a gente acabou de ver e com as histórias que a gente acabou de contar, a gente que perdeu a vida por causa da luta armada. Como que foi o tempo de produção desse documentário? Vocês tiveram tempo para buscar essas imagens, essas entrevistas? Três anos. Durou três anos entre a pesquisa e a finalização. Nós chegamos até a conseguir aprovação na Lei Rubem Braga, mas nenhuma empresa quis patrocinar porque estava associado o projeto à guerrilha, guerrilheira, subversão armada, morte na ditadura. Nenhuma empresa topou patrocinar o projeto. Então, antes, era até para ser um documentário maior, uma produção muito mais refinada, de repente, ir lá no próprio Araguaia, conversar com os nativos lá, entendeu? E saber mais um pouquinho mais de alguns desaparecidos que a gente poderia se dedicar um pouco mais, mas para fins enciclopédicos, resultado final, do que pretendia ser, contar esse capítulo da nossa sangrenta história política, eu acho que a gente conseguiu, sim. Flávia, obrigado. novamente pela presença aqui no Curta Vídeo. Espero que tenha mais trabalhos para a gente mostrar aqui no programa, viu? Eu que agradeço, Brunel, a oportunidade de estar aqui novamente no Curta Vídeo, que é a vitrine do audiovisual Capixaba, que dá moral à produção local e avisar os telespectadores que quiserem rever o documentário. Ele está disponível no YouTube, é só teclar no Google lá, Capixaba, as mortes desapareciam durante a ditadura militar de Flávio Sarlo. Está lá, de graça. Obrigado. Obrigada também você, Edicardo, que acompanhou mais um Curta Vídeo. E a gente fica por aqui e não perca o próximo programa, porque tem mais produção audiovisual Capixaba para vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto